Último final de semana de vendas do mês na Jeep Daruja e Seasa, tá imperdível, hein? É isso mesmo, você que tem CNPJ, vem pra cá, olha só a oferta. Compass Limit Flex 2019 de R$ 148.690, você vai ganhar um desconto de R$ 26.700. Esse veículo vai sair por R$ 121.926, exclusivo para CNPJ. E Alberto, pra pessoa física? Pra pessoa física, eu vou fazer as seguintes condições. Traz seu seu M9 na troca, eu vou te dar um bônus de R$ 12.000, mais taxa zero, mais IPVA 2019 grátis, vou te dar R$ 2.000 pra você gastar em acessórios aqui na concessionária. Agora, eu vou falar de toda a linha Renegade. É isso aí, toda a linha Renegade 2020 com bônus de R$ 7.000, mais taxa zero, mais IPVA 2019 grátis, vou te dar também R$ 2.000 pra você gastar em acessórios. Vamos falar do Renegade automático? Renegade 1.8 Flex Automático, um veículo de R$ 72.900, é a oportunidade. Anote o endereço. Avenida Doutor Gastão Vidigal, 703. E o telefone? 3646-9100, é Jeep Seasa, vem pra cá. Último final de semana de vendas do mês. Não vamos perder negócio, pode vir. Corre!